Na tela do VQV conectado com você, nos encontramos aqui com o vice-prefeito do município de Lolo de Freitas, doutor Vidigal, que está sempre nas ruas conversando com a população e hoje se encontra aqui na Secretaria de Infraestrutura. Doutor sempre visitando, dialogando com os secretários. Doutor Vidigal, vice-prefeito, sempre atuando nas ruas, na comunidade, conversando com os secretários? Com certeza. Vim aqui, junto com o secretário Roque, saber da nossa pauta aqui de reunião a respeito dessa semana alusiva ao aniversário de emancipação política de Lolo de Freitas. A gente tem várias obras para trazer para a comunidade, entre elas são 25 ruas. A gente acabou de entregar ontem os boxes, são dois boxes lá em cima no Capelão, naquela requalificação daquela área, aquele campo ali. Então, a gente tem que trabalhar dia a dia e eu tenho que estar junto com todas as secretarias, ajudando o governo, fazendo o meu papel de vice, sempre ao lado da prefeita Mano Gramacho. É um vice-prefeito presente? Com certeza. Eu estou na comunidade, eu estou nas ruas. Essas obras são importantes, são obras de infraestrutura, essas obras de macadrenais, as seis bacias de amantecimento dos reservatórios, que estão, inclusive, na defesa civil com a gente, tomando conta. O estado da Condé passou para a gente, a gente está verificando todas essas áreas aí, graças a Deus, agora acabamos com as enchentes. Tem essas obras todas de macadrenais, essas obras aqui da rua, da Mário Pingaus, que foi financiamento com a Caixa Econômica. Então, a gente tem que estar passo a passo, junto com a CEINFRA, ajudando, participando. Uma vez que tudo isso foi captado na minha gestão, lá atrás, em 2017, quando cheguei aqui como secretário. Foi mais de 30 obras, 30 convênios que a gente captou tudo e agora estamos aí desenvolvendo para o bem da comunidade. E está ocorrendo também a ampliação do sistema de esgotamento sanitário também, seis ruas, aqui no município de Laude Freitas. É, faz parte dessa primeira bacia, né? E agora a parte que eu acho mais importante são as ligações intradomiciliares. Já que a outra parte já foi toda executada e, graças a Deus, lá atrás, quando eu fiz um vídeo em 2008, que usaram isso de forma negativa, eu dizendo que a partir de agora a gente vai ter o esgotamento sanitário de Laude Freitas aí presente, né? Então a gente vê um trabalho contínuo de uma gestão que tem compromisso, que tem trabalho, que vai buscar recursos junto ao Estado, junto ao Federal. Daí agora a realidade que é o esgotamento sanitário do município de Laude Freitas. A resposta é o trabalho? A resposta é o compromisso, é o trabalho. Doutor Vidigal Cafezeiro, Laude Freitas, este mês é o mês de aniversário, 59 anos. Segundo mês consecutivo na geração de emprego? Com certeza. Infelizmente, esses dois anos são anos de pandemia, onde a gente vem sofrendo muito. Graças a Deus, a luta do governo do Estado e da nossa prefeita para trazer para cá a vacina está surtindo efeito. Hoje a gente está mais tranquilo quanto ao internamento, aos leitos com pacientes. Então a gente tem feito um trabalho, assim, hercúleo para que a gente possa dar continuidade, trazer vacina, imunizar nosso povo, que a gente possa tocar daqui para frente, investindo cada vez mais na economia. A prefeita lançou aí um plano, um programa de Cidade Solidária e Sustentável, onde tem vários, são 16 itens, que a gente vem buscando recurso, captação de verba para que a gente possa estar junto com as empresas, requalificando funcionários, trazendo a formação de comércio solidário, moeda social. A gente tem várias ações que isso tudo repercute, que o Caged agora lançou aí, são dois meses consecutivos com a cidade que gera mais emprego e renda do Estado da Bahia. Então isso é fruto disso aí, você ter atenção, ter trabalho e desenvolver um projeto certo na hora que o povo precisa. Doutor Vidigal, muito obrigado pelas informações, é muito trabalho sendo realizado. transformando a vida das pessoas. Com certeza, Láudio Freitas é uma cidade que vem avançando cada vez mais, fruto do trabalho de três gestões da prefeita Maíma Gramacho, onde ela, junto em parceria com o governo do Estado, com o governo federal, vem buscando verba, recurso, para que a gente possa ter qualidade de vida, ter emprego, ter renda, ter educação e ter saúde para esse povo. Doutor Vidigal, cofezeiro, vice-prefeito de Láudio Freitas, ocupação de leitos, de UTI, de Covid, reduziu, mas os cuidados têm que continuar. Com certeza, a gente hoje, graças a Deus, está assim, zerado aqui, Láudio Freitas, fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo desses dois anos, com muita responsabilidade, e a gente pede à população que, infelizmente, a gente ainda precisa fazer vacinação, lembrar da H1N1, que é a vacina da gripe, que está aí nos postos de saúde, que a gente precisa avançar, vacinar cada vez mais, porque é o diagnóstico diferencial para Covid, paciente com sintoma gripal, a gente precisa saber, já fez a vacina, a gente percebe que não é H1N1, então é Covid citrado para Covid. Então, é importante estar atento, é um chamamento importante para que as pessoas vá para o posto de saúde, fazer a vacina da gripe, que está aí a vacina, para poder imunizar as pessoas, e a gente continuar com o protocolo de saúde, que é a máscara, a higienização, o distanciamento, até que a gente possa avançar 70%, 80%, 100% da população imunizada para Covid. Aí sim, a gente vai poder ter uma vida normal. Enquanto isso, é o novo normal, a gente tem que ter cuidado para que a gente possa continuar salvando vidas. Doutor Vidigal Cafezeiro, julho amarelo é o mês de lembrar as hepatites virais, não é isso, doutor Vidigal Cafezeiro? Com certeza, a gente tem aqui o CTA, a gente tem um trabalho diferenciado, que a gente trata esses pacientes, então é importante esse chamamento também, para que as pessoas tenham essa noção dessas doenças virais, que levam também ao comprometimento da saúde, da defesa, da imunidade das pessoas, e que a gente quer cada vez mais chamar a atenção da população para a atenção desse tipo de doença. Esse mês é o mês amarelo, o mês das hepatites, que a gente tem que ter essa relação, inclusive com o HIV, com a sífilis, enfim, todas as doenças aí, sexualmente transmissíveis, que estão ligadas aí nesse âmbito, nesse contato direto da transmissão. Centro Especializado de Odontologia, está fazendo a população sorrir os munícipes. É importante esse equipamento, doutor Vidigal? Com certeza. A atenção básica do município, ela tem feito um trabalho, graças a Deus, importante nessa área de saúde bucal, e o nosso centro de referência lá na Itinga tem desenvolvido um trabalho importante para a comunidade que a gente tem que dar dignidade de saúde e começa também pela boca, né? A gente no passado não tinha esse acesso, não tinha essa noção da importância de você cuidar dos dentes, da mastigação, então a gente hoje tem um trabalho de excelência, tem feito assim uma revolução na cidade, né? Desde o uso de aparelhos, a ortodentia, né? A implante, a extração, quando necessário, o processo de obturação, então está lá para servir a comunidade. Doutor Vidigal Cafezeiro, a gente acompanha a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania auxiliando as pessoas que mais precisam nesse momento, aqueles que trabalham, os vendedores ambulantes nas praias, os motoristas de transporte escolar, é a gestão da prefeita sempre próximo das pessoas que mais precisam? Com certeza, esse trabalho é um trabalho importante, que graças a Deus a gente deu continuidade para que a gente possa estar nesse momento, inclusive de pandemia, é um momento que a gente tem que estar mais próximo da comunidade, viabilizando a cesta básica, o cadastro dos pacientes, do Bolsa Família, enfim. São essas pessoas que estão aí cada vez com mais dificuldade econômica e financeira, a gente tem que estar na base, na ponta, fazendo esse trabalho, e temos feito, graças a Deus, um trabalho de excelência. Vocês acompanham a entrevista aqui com o vice-prefeito do município de Laude Feitas, doutor Vidigal Cafezeiro. Doutor Vidigal Cafezeiro, como o senhor se sente ouvindo a aprovação das pessoas, dos munícipes em relação à gestão? Reconhecimento de um trabalho, de uma dedicação ao longo de todos esses anos, todas as gestões, onde a gente busca fazer um trabalho de excelência, trabalhar captando recursos, trabalhar fazendo com que a comunidade, com que as pessoas participem da elaboração do nosso PPA, onde daí a gente nasce tudo o que é necessário para a cidade. É esse trabalho de infraestrutura que é tão importante para a cidade. A cidade é a cidade que fica aqui na entrada do litoral norte, numa foz do Joanes, onde tem cinco rios que cortam a cidade. Então, a cidade tem um lençol altíssimo. A gente tinha problemas aqui de alagamentos, sofrimento intenso. Hoje, com esse trabalho todo de infraestrutura, de reorganização da cidade, a gente tem feito um trabalho de excelência e a comunidade reconhece isso e agradece. Doutor Vidigal, ouvir as pessoas é importante? Com certeza. Esse trabalho já é pauta das gestões da prefeita Moema, onde a gente é um governo participativo, onde a gente está sempre passo a passo com toda a comunidade, com associações de bairro, para que a gente possa ouvir a necessidade real do cidadão laurofritense. Doutor Vidigal, cafezeiro, homem preparado, conhecedor da cidade. Conhece muito a cidade, né, doutor? São 32 anos que moro aqui, né? São 28 anos de carga efetiva, de mérito do município. Então, eu posso dizer que eu vi a cidade crescer, desenvolver e hoje eu fico satisfeito de fazer parte de um processo onde você vem buscando cada vez mais trazer qualidade de vida para o cidadão lauro de frente. Principalmente com esse esgotamento sanitário, que foi uma bandeira lá atrás, quando eu fui secretário de meio ambiente, que não existia secretaria e nós criamos a secretaria na segunda gestão da prefeita Moema Gramacho e deu início a todos os desenvolvimentos da verticalização, da saneamento, dessa parte toda de infraestrutura que a gente está desenvolvendo agora. Então, assim, eu me sinto, assim, uma parte desse processo e como morador lauro de frente, eu fico orgulhoso porque trazer saneamento é trazer saúde, é trazer dignidade para o cidadão. Secretário do meio ambiente, secretário de infraestrutura, secretário da saúde, secretário de planejamento. Com certeza, eu acho que é importante no currículo de qualquer pessoa que queira estar fazendo gestão pública que possa entender o funcionamento da máquina, né? E essas secretarias são secretarias estratégicas que a gente pode pensar o município quanto gestão, quanto infraestrutura, quanto qualidade de vida, quanto trabalho, quanto resgate da dignidade de um povo. E se o desejo da população for de o senhor ser prefeito da cidade, como o senhor vai absorver? Com certeza, eu tenho, assim, minha orientação política da prefeita Moema, né? E ela vai saber ouvir o reclame da população, do povo, e a gente vai entender isso. E se for a vontade de Deus, a vontade do povo, assim será. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto